Fala galera! Beleza? Sméagol de novo na CMX e dessa vez qual é o desafio Sméagol? Trocar, no caso a gente veio fazer o serviço da troca do banco da Xterra, tirou o original e colocamos esse banco daqui, no caso trocamos por esse daqui. Todo mundo diz assim, é facinho, plug and play, não é isso? Tira um e coloca o outro, não é não, mas ficou jóia, ficou bem bonito, acompanha com a gente que eu espero que vocês vão gostar, vamos lá? E essas imagens que vocês estão vendo agora já são imagens do serviço concluído. Infelizmente, como foi um serviço bem demorado, nós começamos aproximadamente às 8 da manhã, terminamos próximo às 8 da noite, não deu para a gente filmar a execução até por uma questão de logística, mas os detalhes aqui estão por conta dos ajustes de alinhamento, centralização do banco e inclinação do trilho. Vamos fazer assim, deixa o Sméagol falar que ele é o proprietário e ninguém melhor do que o dono para fazer a apresentação desse belo serviço, valeu? Um abraço gente! Fala Sméagol! Fala galera, tudo bem? Sméagol falando aqui. Eu vim apresentar rapidinho um serviço que foi feito ontem pelo amigo Comichão. Como terminamos um pouco mais tarde, não deu para fazer a filmagem com a conclusão do serviço, porque estava à noite. E aí agora de dia, vou mostrar aqui, eu removi os bancos originais da X-Terra, que já estava de certa forma quebrado embaixo, já estava bem desgastado, não estava com conforto legal, e eu adquiri esses bancos, tá? O banco concha, né? E aí eu levei para o nosso amigo Comichão instalar. Deu um certo trabalho, mas ele conseguiu conduzir com maestria, né? O suporte, no caso esse aqui, tá vendo? Foi retirado do banco original, tanto esse como o outro lado. Esse daqui, foi confeccionado essa parte. Essa parte foi confeccionada e depois ele soldou na parte, num, digamos assim, pedaço do suporte original, tá? Para poder ganhar esse design e fazer esse assentamento certinho aqui nessa coluna, que não é uma coisa fácil de desenhar e não ia ficar muito legal se fizesse a peça incompleta, ele pegou uma parte da peça original e juntou com essa que ele confeccionou, fazendo aqui o suporte de altura, tá? O outro lado, basicamente a mesma coisa, tá? Ficou bem legal o banco, ficou muito confortável, ó, bem bonito os dois lados. Por incrível que pareça, o do Carano deu mais trabalho de fazer. Tem um bordado aqui personalizado, ficou muito, muito top. Importante procurar alguém que tenha conhecimento, que saiba realmente fazer um serviço legal porque, para não fazer um negócio mal feito, o banco começa a apresentar folga depois e também por questão de segurança, né? Caso venha a causar um acidente e o banco não se soltar. Então, é importante fazer um negócio bem reforçado, um serviço bacana e ficou show de bola. Olha só os suportes aqui na parte de trás, tá? Os suportes originais da Xterra. Parabéns aí, meu irmão, pelo serviço. Estamos juntos. Valeu! Obrigado a todos por terem assistido. Deixe seu like, que se inscreva no canal e aperte o sininho para notificações de novos vídeos. Valeu, gente! Tchau, tchau! Fui!